Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 22ª Meditação, asas para nos refugiarmos sobre a nossa plena confiança em Deus. Nos Salmos 57 lemos, Ó Deus, tem piedade de mim, pois em Ti me refugio. Abrigo-me à sombra das Tuas asas, até que passe a calamidade. Nos Salmos 17, Guarda-me como a pupila dos olhos. Protege-me na sombra das Tuas asas. Nos Salmos 63, Tu foste o meu auxílio. Exulto de alegria à sombra das Tuas asas. A expressão simbólica do refúgio sobre as asas de Deus, que se repete nos Salmos, evoca a imagem tocante da ave que protege a sua ninhada, estendendo as asas sobre ela. O próprio Cristo a utilizou. Olhando para Jerusalém entristecido, pela resistência que muitos de seus filhos lhe tinham oposto, dizia, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis ajuntar os Teus filhos, como a galinha recolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, e Tu não o quiseste. Os Salmos convidam-nos a esperar em Deus, a não virar-lhe as costas como a gente de Jerusalém. Quem está sob a proteção do Altíssimo, diz o Salmo 91, morará à sombra do Onipotente, dizendo ao Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Será que nós confiamos nele assim? Uma das primeiras coisas que Jesus quis incutir no nosso coração, bem no início da sua pregação, foi a confiança total no amor com que Deus nos ama. Jesus até a última hora falou-nos com ternura dos desvelos do Pai para connosco. O próprio Pai vos ama. Se Deus é por nós, concluia São Paulo, quem será contra nós? As palavras de Jesus encantam, mas, ao mesmo tempo, pela fragilidade da nossa fé, podem desconcertar-nos. Não vos inquieteis com a vossa vida, diz no Sermão da Montanha. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, o vosso Pai Celeste as alimenta. O vosso Pai Celeste sabe o que precisais. Olhai como crescem os lírios do campo. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí e amanhã é lançado no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Sua afirmação tocante ao meditá-la pode surgir na alma essa pergunta. Não será isto um conto de fadas? As tribulações da vida, as dores, as perdas, os fracassos, as injustiças, os desencantos, podem levar-nos a pensar Deus se esqueceu, Ele não olha, Ele não cuida. Quando Jesus fala que Deus Pai nos vê, nos ama e cuida de nós, não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pássaros, Jesus está revelando o mistério da providência divina. Deus é Pai e quer o nosso bem. Ele sabe que às vezes reagiremos com uma criança que berra e esperneia quando o Pai lhe proíbe o joguinho eletrônico durante as horas de estudo ou quando o leva ao hospital para uma cirurgia pesada que lhe vai salvar a vida. São Paulo, com uma vida cheia de trabalhos e sofrimentos, compreendia bem isso e a sua confiança filial não se abalava. Veja com certeza, veja a certeza com que vivia e nós também deveríamos viver. Deus faz concorrer todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isto é, Deus, se o amamos, encaminha todas as coisas para o nosso bem. As que parecem boas e ótimas e as que parecem más e horrorosas. Romano Guardinho comentava assim as palavras de Jesus sobre os lírios do campo e os passarinhos. Tudo isso significa, dizia, na vossa existência, na vossa vida, em tudo o que vos diz respeito, estáis envolvidos por uma bondade infinita. Aconteça o que acontecer, nada é devido ao acaso, mas tende para o vosso bem, pois é uma atenção cheia de amor de que vosso e o objeto que dirige o curso das coisas. A história do cristianismo não é um conto de fadas. É uma história cheia de tribulações. Ao mesmo tempo, é um rio incessante de alegrias humanamente inexplicáveis. Se quer ver um armazém transbordante de alegrias, leia a história dos mártires dos primeiros séculos que iam aos leões do circo romano rezando e cantando. Ou a da pléia de santos e santas de todas as épocas que foram perseguidas, perseguidos, encarcerados, torturados, incompreendidos e mantiveram a paz no meio de sofrimento, felizes e serenos porque ninguém lhes podia roubar seu maior tesouro, o amor a Deus, o amor ao próximo, até mesmo o amor aos seus algozes. Você conhece, por exemplo, a história de Santa Rita de Cássia? É a de São Tomás Mor, chancelerada em Inglaterra e mártir? E nos nossos dias a de Santa Edith Stein, morta na Câmara de Gás de Auschwitz? Ou a da ex-escrava sudanesa Josefina Baquita, em cujo pobre corpo não sobrava mais lugar para cicatrizes? Ou a do arcebispo vietnamita François Xavier Nguyen Van Tuan, 13 anos preso, isolado e maltratado pelos comunistas? Ou a do padre Pio? E mais recente, a dos cristãos egípcios degolados na Líbia pelo Estado Islâmico? Ou a dos trapistas do mosteiro de Nossa Senhora do Atlas, decapitados por fanáticos na Argélia? Leia a biografia de alguns deles. Seja qual for, em todas elas encontrarão no meio dos sofrimentos que nós jamais desejaríamos uma paz e uma alegria que talvez não tenhamos experimentado nunca. Também milhares de outros santos e santas de vida simples, pessoas comuns, que, como todos nós, conjugaram satisfações e sofrimentos na rotina cotidiana, nos falariam da sua feliz segurança interior. Se escutasse sua oração, ouviria, Senhor, como diz o Salmo 63, Tu foste o meu auxílio, exulto de alegria à sombra das Tuas asas. Sim, aquele que vive sob a proteção das asas divinas tem a experiência de que sofrer com Deus pode ser, às vezes, heróico, mas sofrer sem Deus é sempre horrível. Por isso, vale a pena acreditar em São Pedro, que, na época das grandes perseguições e martírios, escrevia com toda paz, descarregai em Deus a vossa preocupação, pois Ele é quem cuida de vós. Quem está sob a proteção do Altíssimo morrerá à sombra do Onipotente, dizendo ao Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio.